Mais uma vez a VASP está inovando na aviação brasileira. Agora você liga para a reserva VASP ou para seu agente de viagens e marca ao mesmo tempo o voo, o hotel e o carro de sua preferência. Com no mínimo 20% de desconto no hotel e na autolocadora. Além das tarifas promocionais VASP, é o Executive VASP Travel. Um serviço com a garantia do Voucher VASP que vai facilitar muito a sua vida. Aproveite. Obrigado. 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 Obrigado.